Por que uma pessoa opta por uma empresa e não por outra? Você já parou para pensar nisso? Porque quando o cliente está diante de uma situação em que ele tem a possibilidade de comprar o produto A ou o produto B, ele escolhe o produto A. Então faça o seguinte teste, faça uma pequena lista de compras e mande uma pessoa ir comprar para você no mercado. Apenas a lista, sem nenhuma instrução, sem nada. Você faz uma lista de compras e manda essa pessoa. Você vai observar que alguns itens, você vai ser bem específico, quer o produto tal, da marca tal. Um exemplo é, principalmente o pessoal que gosta de fazer doce, o pessoal que gosta de fazer alguma sobremesa, geralmente quando eles vão pedir para você comprar um leite condensado, eles vão pedir leite condensado, moça. Principalmente também quem gosta de cozinhar o leite condensado na panela de pressão. Eles costumam muito pedir o leite condensado, moça. Nesse caso, se você manda a pessoa ir comprar no mercado, o que ela vai fazer? Chegando lá, ela vai pegar, vai ter o moça e vai ter os outros. O moça, ele geralmente é bem mais caro. E aí a pessoa vai olhar aquilo, vai ver tal, tal, tal. Mas aqui na lista ela colocou o leite condensado, moça. Independente do valor que vai estar, ele vai pegar e vai colocar. Mas vamos supor que ele chegue lá e não tem o moça. Na sua lista você está, leite condensado, moça. E aí o que você vai fazer? Vai pegar o celular, vai mandar mensagem ou vai ligar para o pessoal. Oi, tudo bom, Maria? Não tem o leite condensado, moça. Qual que você prefere? Está tendo Itambé, Piracanjuba, Italaque, por aí vai. Tá. Não, não, não tem o moça. Qual que eu pego? Qualquer um? Tá. Se para ela não tem o que ela deseja, qualquer um que ela for comprar não vai dar o resultado que ela quer. Não vai trazer para ela as sensações que ela já tem programadas na mente dela. Porque quando a pessoa opta por uma marca, opta por uma empresa, na mente dela ela já ocupou um espaço onde aquela empresa está e dentro desse espaço está todas as especificações sobre a empresa. Então vamos supor, lá na terra, a caixinha lá na mente da pessoa, onde ela fala, ó, leite condensado, moça. Ah, quando eu fizer uma sobremesa, ele vai me dar uma textura diferente, vai me dar um sabor inigualável. Chega de dar água na boca aqui, falando de sobremesa. E por aí vai. Então essas características vão ficar gravadas na mente da pessoa. E aí no momento que ela está, fez a lista, ela está imaginando isso, ela espera por aquilo. E no momento que ela chega no mercado e não encontra, se ela não está disposta a ir a outro mercado, ela vai comprar ali, o que ela faz? Vai ter que optar por uma segunda opção. E aí nessa hora ela fala, cara, como eu já sei que eu não vou suprimir a experiência que eu queria, a necessidade que eu queria, qualquer um resolve. porque os outros... Aí você começa a entender isso, que quando você cria na mente da pessoa uma percepção de valor, cria na mente da pessoa uma experiência gostosa, uma experiência de consumo boa, a pessoa, ela vai ter as outras marcas como qualquer um. Isso na mente da pessoa você tem... Esse tipo de comportamento também tem outro tipo de comportamento, que pode acontecer, que é... A, tem a empresa A, a empresa B, a empresa C, a pessoa faz uma escadinha na mente dela. Então tem pessoas que vai... De cada pessoa ela muda um pouquinho a forma como ela interpreta a questão das marcas, as questões do posicionamento das empresas, a visão como ela tem das empresas. Porque se a gente falar de posicionamento para cliente, ele às vezes não vai se entender isso, mas na mente dele ele fala, pra mim a empresa tal representa... Ela tá no topo, aí se quando eu for comprar não tem ela, aí eu opto pela outra empresa e eu opto pelo outro produto. Ok? Então ela vai fazendo uma escadinha na mente dela. E aí tem gente que trabalha com isso. Ah, eu vou primeiro no moço. Ah, não, teu moço? Aí eu compro Itambé. Ah, não, teu Itambé? Aí eu vou pra esse. Então tem essa escadinha. E isso pra todos os produtos. Então você imagina a complexidade que tá na mente da pessoa quando ela entra no mercado com milhões de opções de coisa pra ela comprar. Então por isso que é importante você ter um produto, uma marca, que se comunique bem com o seu cliente. Porque antes da pessoa ir no mercado, você já disse pra ele o que ele precisa comprar. Você já disse pra ele que o seu produto é a solução pro que ele quer. Isso eu tô falando no ramo de produto, mas isso se aplica igualmente num ramo de serviço. Não vai dizer, ah, isso só se aplica no produto. Não. O limite pra aplicação disso está na sua cabeça. Está na sua mente. Pra serviço ainda você tem um benefício a mais, porque serviço sempre você tem um lado pessoal envolvido nisso. Sempre tem uma pessoa que vai executar, sempre tem uma pessoa se relacionando. Então isso tem uma facilidade perante o produto. Então não coloque um bloqueio mental na sua cabeça dizendo que isso só sirva pra produto. Não. Serve igualmente pra serviços também. E aí em várias situações acontece isso. Pra produto, pra serviço, pra vestuário, e por aí vai. Até pra alimentação. A pessoa, ela às vezes deixa de comer num restaurante novo, que abriu, por quê? Porque ela fica com medo de ir lá, gastar o dinheiro dela, e se arrepender. Porque ela fala, poxa, eu gastei aqui um valor que eu poderia estar comendo naquele restaurante que eu já conheço, que eu sei que a comida é gostosa, e por aí vai. Sabendo disso, você pode se beneficiar disso. Você pode ter isso como elemento estratégico na sua empresa. Você se diferenciar, criar uma marca que vá se comunicar com seus clientes, que sabe se relacionar de uma maneira efetiva, que realmente está preocupada com a necessidade dele, e entregar uma solução completa pra ele, você vai preencher aquela lacuna na mente dele. Ok? Mas faça isso com integridade. Pense nisso. Integridade está acima de tudo. Integridade, autenticidade, você ser autêntico está acima de tudo. Porque se você entrega, você vende algo pra pessoa, e nesse momento em que você vende, a pessoa vai experimentar, vai comer, vai usar aquilo, e vê que não bate com o que foi prometido, não bate com o que foi oferecido, você cria uma percepção. Só que uma percepção negativa. Então, do mesmo modo que você tem a caixinha aqui pra você ser posicionado como a empresa que ele quer, a empresa que ele deseja, vai ter aqui também uma caixinha das empresas que ele nunca mais quer ver na vida. Das empresas que não vale a pena. e aí é onde você tem que decidir onde você quer estar. Você quer estar desse lado, na caixinha onde? É essa empresa que eu quero. É esse o cara que vai fazer o meu serviço. É esse o cara que vai me fornecer os produtos. É essa experiência que eu quero. Ou você vai querer ser essa outra aqui que já está descartada? É essa daqui que a pessoa entra no Facebook, entra no WhatsApp, fala lá o pessoal do grupo. Tive uma experiência ruim com tal empresa, corram dela. Jóia? E no meio disso tudo você tem as genéricas. Aquelas que... Pode ser qualquer um. Então você tem o pessoal... E no meio disso tudo tem as empresas genéricas. Aquelas que oferecem o básico. Aquelas que não causam nenhum impacto na mente do consumidor. Aquelas que estão no mercado fazendo o eu também. Muitas vezes. Como assim o eu também? Esse vai ser o tema de um próximo vídeo. Não vamos entrar nesse mérito hoje não. É a estratégia do eu também. No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Então pessoal, diante disso tudo, onde você se encontra hoje? Na empresa? Onde as pessoas desejam? Onde você já é desejado pelo consumidor? Ele já sabe que ele quer você? Você está no meio, compondo isso tudo aqui como um genérico? Ou você está aqui do lado indesejado? Do lado, eu não quero ver mais essa empresa nem pintada de ouro? Pense nisso, comente aqui embaixo. E se você tiver tido alguma dúvida sobre esse assunto, sobre esse vídeo, coloque aqui embaixo nos comentários, que eu vou interagindo contigo. A gente começa um bate-papo e eu vou tentando te auxiliar. Se você estiver do lado genérico ou estiver aqui, tem como você se reposicionar, tem como sim você ajustar a sua marca para vir para cá. Não é o fim do mundo, você está aqui nesses dois locais, como uma empresa indesejada ou como um genérico. tem como você se destacar mesmo você sendo um genérico. E tem como você reformular a sua imagem, reestruturar, se reposicionar, principalmente quando você se tornou uma marca indesejada. E se o caso for muito grave, o ideal é que tenha uma reestruturação mais profunda dentro da empresa. Então, pessoal, te vejo no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.